A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Eu sou Moisés Santos e aqui nos encontramos mais uma vez para esses momentos de reflexão, para entendermos os recursos naturais desse processo que é a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico e, consequentemente, do mundo físico em relação ao mundo espiritual. Somos todos espíritos viajantes do cosmos e temos essas conexões naturais em função dos nossos interesses, em função do que buscamos, do horizonte do nosso entendimento, das nossas experiências mais íntimas. Estamos a caminho do progresso natural, dentro da lei de evolução, dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei dos fluidos, de assimilação por simpatia, aos pensamentos, aos ideais, às possibilidades do uso do livre-arbítrio. E ainda temos muito que conhecer de nós mesmos e saber muito o que existe em nós que ainda permanece como lado fraco, que muitas das vezes nos faz deparar com situações embaraçosas, tanto para sugestões materiais quanto para espirituais, tanto perante as facilidades quanto os desafios do que nos surge às vezes inesperado. O quanto existe em nós para nos permitirmos as tentações? O que seriam as tentações segundo a doutrina espírita, meu caro ouvinte? Esclarecendo o conceito. Origem das tentações. Tiago, em sua carta, primeira, versículo 14, escreve Antes cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. E Emmanuel vem esclarecer para nós, geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Quantos de nós, assim, não realizamos esse mecanismo, não é, meu caro ouvinte? Transferimos para o exterior, culpamos os outros, culpamos até a Deus. Lembram-se, tardiamente, de que o Pai é todo poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino designio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Na verdade, meu caro ouvinte, procede daquilo que trazemos dentro de nós mesmos e que ainda está mal resolvido ou desconhecido. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado, quando atraído pela própria concupiscência, ou seja, as suas inabilidades, suas imperfeições. Examinemos particularmente ambos os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza e o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana, é primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera, se com ele afinamos, na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, meu caro ouvinte. Então é assim que vamos verificar que tudo quanto ocorre conosco depende de uma associação natural. E essa associação vem de um convite apelativo, externo, mas encontra dentro de cada um de nós as possibilidades de conexão. Temos as portas da alma abertas para então assimilarmos e aceitarmos estas sugestões, essas facilidades, estes convites que podem nos tirar do propósito. E são muito sérios. Cabe a cada um de nós realizar o seu intento, ocupando-se dos valores da mediunidade, para que possamos nos enxergar cada vez mais, de forma cada vez mais clara. Assim a mediunidade bem exercida se converte em um manancial de luzes e consolos. Por seu intermédio, as vozes do alto nos dizem, escutai nossas chamadas, vós que buscais e chorais, não estão abandonados. Temos sofrido para lograr estabelecer um meio de comunicação entre o vosso mundo esquecido e o nosso mundo de recordações. A mediunidade já não se verá enxovalhada, menosprezada, maldita, porque os homens já não poderão desconhecê-la. Ela é o único laço possível entre os vivos e nós, a quem nos chamam mortos. Esperai, não deixaremos fechar-se a porta que temos entreaberta, para que em meio às vossas dúvidas e vossas inquietudes, possais entrever as claridades celestes. Então, veja, meu caro ouvinte, que estas claridades celestes são aquelas luzes derramadas sobre a carne mencionadas por Jesus. E que diante desses fenômenos naturais, cada um de nós que exerce o seu compromisso, abraçando a tarefa com amor, com perseverança, com determinação, com prioridade, porque se assim não for, os convites das tentações nos arrastam para o mundo. E vamos, inadvertidamente, ocuparmos-nos daquilo que não desejaríamos. Mas por hábito, por automatismo, se não realizarmos o bom combate, acabamos por nos permitir, envolvidos com as facilitações, com as acomodações, com os convites para nos tirarem do propósito. Depois de haver mostrado o grande papel da mediunidade, convém assinalar as dificuldades que existem em sua aplicação. Em primeiro lugar, são escassos os bons médiums. Não porque lhes faltam faculdades notáveis, mas por ficarem logo sem utilidade prática, por falta de estudos sérios e profundos. Sim, meu caro ouvinte, o estudo deve ser um labor constante em nossas vidas. O gosto pelo conhecimento, de conhecer cada vez mais, de aprimorarmos-nos perante os valores do conteúdo da doutrina dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e a Gênese, é o Pentateuco Kardeciano que nos dá as verdadeiras condições e a base sólida para nos aprimorarmos e aprendermos a fazer as distinções de tudo aquilo que vem pelo nosso intermédio, pelas faculdades mediúnicas, pela experiência com essas conexões. Muitos médiums se escondem nos círculos íntimos, nas reuniões familiares, ao abrigo das exigências exageradas e dos contatos desagradáveis. Quantos jovens de organismo delicado, quantas senhoras que conhecemos, retraídas pelo temor à crítica e às más línguas, afogam e perdem belas faculdades medianímicas por não empregá-las bem, com uma boa direção. Os adversários do Espiritismo sempre se dedicaram a denegrir médiuns, acusando-os de fraude, procurando fazê-los passar por neuróticos e tratando por todos os meios de desviá-los de sua missão, sabendo que o médium é a condição essencial dos fenômenos. Esperam, desse modo, destruir o Espiritismo em seu alicerce. É importante que façamos fracassar essa tática e para isso temos que dar ânimo e ajuda a nós mesmos, aos médiums, rodeando o exercício e suas faculdades de todas as precauções necessárias. Vamos continuar com esse entendimento daqui a pouco no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Voltamos agora meu caro ouvinte para o segundo bloco do nosso programa hoje analisando as tentações os recursos que nos cabem ainda transformarmos em nós mesmos criarmos aquela coraça natural do exercício da aquisição das virtudes que são os tesouros dos céus e que nos habilitam a neutralizar ações equivocadas infelizes sugestões de pensamentos que nos assaltam a casa mental que alcançam a nossa intimidade mostrando o grande trabalho que devemos realizar em nós mesmos porque não são os que gozam de saúde que precisam de médico mas todos nós enfermos da alma que temos Jesus como médico foi o que escreveu Mateus no capítulo 9 versículos 10 a 12 entrando Jesus à mesa em casa desse homem que era Mateus vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos o que fez que os fariseus notando disseram aos discípulos como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida tendo os ouvido disse-lhe Jesus não são os que gozam de saúde que precisam de médico então veja que Jesus está querendo entrar dentro da nossa intimidade da nossa casa residencial no momento da oração no momento das nossas escolhas que temos coragem para aprender a amar para servir para renunciar Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados porque são os que mais necessitam de consolações dos cegos dóceis e de boa fé porque pedem se lhes dê a vista e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar essas palavras como tantas outras encontram no espiritismo a aplicação que lhes cabe há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas capazes de a usarem mal dizem que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento então veja esse raciocínio de Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo capítulo 24 não ponhais a candeia debaixo do alquere quando Allan Kardec vem nos mostrar meu caro ouvinte que a mediunidade é uma faculdade neutra e concedida toda aquele que deseja realmente produzir o bem com essa ferramenta digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado como da de ver de ouvir e de falar ora nenhuma há de que o homem por efeito do seu livre-arbítrio não possa abusar e se Deus não houvesse concedido por exemplo a palavra se não os incapazes de proferirem coisas más maior seria o número de mudos do que os que falam Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las mas não deixa de punir o que delas abusa então nós temos essa oportunidade essa ferramenta bendita para cada uma de nossas vidas permitindo-nos o crescimento permitindo enxergarmos consequências no mundo causal que é o mundo dos espíritos se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos quem usaria pretendê-la onde ademais o limite entre a dignidade e a indignidade a mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas a todas as classes da sociedade ao pobre como ao rico aos retos para os fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir não são estes últimos os doentes que necessitam de médico porque Deus que não quer a morte do pecador o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro os bons espíritos lhe vem em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente Deus em sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe nas mãos lhe coloca a luz não será ele bem mais culpado se não a quiser ver poderá desculpar-se com a ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos visto com seus próprios olhos ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação se não aproveitar será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual nesse caso se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral o bom médium pois não é aquele que comunica facilmente mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade vamos nos qualificar cada vez mais meu caro ouvinte para servirmos tão somente aos bons espíritos para que eles nos tragam os recursos naturais de progresso de amor e de libertação e chegou a hora de endereçarmos ao seu coração aquela mensagem mensagem ao coração do livro Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo próprio espírito Emmanuel apelo aos médiums médiums ponderai as vossas obrigações sagradas preferi viver na maior das provações a cair diz na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis recordai-vos de que é preciso vencer se não quiser de soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos exímio na estratégia e tino militares o homem que se vence faz o seu próprio corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo através da virtude e do dever cumprido não saireis do círculo doloroso das reencarnações então é assim meu caro ouvinte que vamos atender a esse chamado bendito é assim que vamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas é assim que vamos buscar o conhecimento de si mesmo estudando essa doutrina libertadora mas também estudando a si mesmo e procurando verificar o que existe em nós que deve ser trabalhado nessa conversão natural por esforço constante na construção de um homem novo deixando o homem velho porque somos nós mesmos os artífices do próprio destino que estabelecemos concurso através do uso da vontade pelos próprios interesses nas nossas experiências de um modo geral enquanto atravessamos passageiramente a condição de uso dessa vestimenta mais densa que é o corpo físico um empréstimo para cada um de nós que a ferramenta da mediunidade esse recurso natural de conexão seja utilizado por Jesus pelos seus mensageiros porque os nossos corações assim o permitiram então muita paz muita luz que o mestre alcance o seu lar o seu trabalho o seu compromisso com a mediunidade um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão e Amém.